Eu fumo, 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 DJ L.C. que tá tocando L.C. eu te amo L.C. DJ F Cria da favela e cai na emoção Quando a gente passa pede pra ver o pentão Ela quer me dar xereca, não é boba não Sabe que o DJ é o criado morrão Ela desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catrocão Ela desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catrocão Ela desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catrocão Desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catrocão DJ L.C. que tá tocando Desce, desce Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Desce com a xereca, sobe no pico da catrocão Toma? 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 Toma! L-L-C tá aí, L-L-C tá aí, L-L-C tá aí, L-L-C tá aí, L-L-C tá aí L-L-C, eu te amo, eu te amo, eu te amo O L-L-C de J-F Botou sua porrada seca Tá velado, velado, exige pra mim Cria da favela e cai na emoção Quando a gente passa pede pra ver o pentão Ela quer me dar xereca, não é boba não Sabe que o teixeira é o criado morrão Ela desce com a xereca, só de noitão Passando a buceta no pico da catocom Ela desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catocom Ela desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catocom Desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catocom DJ L-L-C que tá tocando Desce com a xereca, sobe no oitão Passando a buceta no pico da catocom Desce com a xereca, sobe no oitão Transcrição e Legendas Pedro Negri